Música Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Os países de grande extensão territorial, chamados de países continentais, como os Estados Unidos, a Rússia, a Austrália e o Canadá, possuem em geral um traço em comum na área dos transportes, uma excelente rede ferroviária. O Brasil viveu, historicamente, períodos de grande interesse no desenvolvimento ferroviário durante o Império e também em boa parte da República. Hoje, contudo, a malha ferroviária do país voltou aos níveis de 1922, com uma extensão de 29 mil quilômetros. Para analisar os principais gargalos, vantagens e perspectivas do transporte ferroviário, o Agenda Econômica vai conversar com Francisco Luiz Batista da Costa, que é diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação de Política de Transportes do Ministério dos Transportes. Participa da entrevista conosco o jornalista Beto Almeida. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Vamos começar com a história, porque ferrovia é um tema muito apaixonante, tem muita história. Então, quando surgiram as primeiras ferrovias no Brasil e, nesse período do surgimento, como estávamos comparados a países como Inglaterra e Estados Unidos? Bom, o Brasil, na época do Império, ele já estava tentando, com os instrumentos legais da época, incentivar a construção de ferrovias. Isso teve um impulso maior em 1852, quando foi baixada uma legislação que trazia alguns incentivos, até de natureza fiscal, a investidores que quisessem investir na construção de ferrovias. E o Barão de Mauá, o famoso Barão de Mauá, que é patrono, inclusive, do Ministério dos Transportes, construiu os primeiros 14 quilômetros, 14 quilômetros e meio de ferrovias no Brasil, que foi inaugurado pelo Imperador Dom Pedro II, inaugurado em 30 de abril de 1854. Ligava o quê aqui? Ligava o fundo da Béia Igonabara, chamado Porto de Estrela, a uma localidade chamada Raiz da Serra, que era o caminho para Petrópolis. É interessante que já era uma operação multimodal. Quer dizer, as barcas com as cargas saíam da Praça 15, iam até o final, até o fundo da Béia Igonabara, e transbordavam para o trem que andava até a raiz da serra. Então, o Barão de Mauá foi inovador, foi certamente muito arrojado na sua proposição, e já começou com uma proposta de integração entre dois modos de transporte, os mais eficientes, inclusive. Mas, é lógico, não seria ligar um porto, por que ir para Petrópolis? Não, porque a demanda exatamente era essa daí. Naquela época era a demanda de carga de Petrópolis, né? Parece que até o Machado de Assis morava nessas imediações ali. E ele, inclusive, para fazer o transporte, ele criou também um estaleiro em Areia Branca, que construiu os barcos que ele empregava nessa travessia. Então, certamente é um pioneiro, e quem tiver a oportunidade de visitar o gabinete do ministro dos transportes do Brasil, encontra um quadro representando a figura do Barão de Mauá atrás do gabinete, atrás da mesa de despacho do ministro dos transportes. Ele tem esse simbolismo mesmo. Nós podemos dizer que no Império, então, o Brasil, nessa fase, foi muito arrojado. Bastante arrojado. Tomando algumas iniciativas e tudo. E essa fase posterior foi a construção da ferrovia Estrada de Ferro Dom Pedro II. E mais tarde, transformou-se, em 1889, na Estrada de Ferro Central do Brasil. Exatamente. Principal eixo de desenvolvimento. O que é que se pensava, na época, da ferrovia como alavanca indispensável para o desenvolvimento? Veja, a ferrovia, historicamente, também nos Estados Unidos, também na Inglaterra, onde teve o seu primeiro impulso, ela era o meio de transporte de escoamento de produção. O que eram as colônias, inclusive, nessa época? Eram produtores de riquezas agrícolas, riquezas minerais, que precisavam de um meio de transporte mais eficiente do que as caravanas de mulas, que levavam a carga no costado das mulas em direção aos portos. Então, essas ferrovias, elas nasceram, geralmente, com esse princípio de transportar de uma zona de produção a um porto mercadorias que seriam exportadas para a metrópole, seja para a Inglaterra, no caso dos Estados Unidos, seja para Portugal, aqui no caso do Brasil. Então, esse foi o início histórico das ferrovias. Claro que eram ferrovias de pequena extensão. A exploração do interior do território era muito rudimentar e muito incipiente nessa época. Então, eram ferrovias, a maioria das ferrovias, até tem um dado aqui de que quase todas as ferrovias na época não tinham, eram menores do que 250 quilômetros de extensão. O que, em termos atuais, para uma ferrovia é uma extensão até inadequada. As ferrovias se viabilizam a partir de algumas centenas de quilômetros. Sim, mas nessa época, comparando com os Estados Unidos e Inglaterra, que estavam à frente, quer dizer, eram extensões, já eram muito maiores do que isso, as extensões das ferrovias americanas e inglesas? Não, a ocupação do território norte-americano foi mais dinâmica, eles avançaram mais no interior e realmente eles tiveram, naquela época, já uma malha de ferrovias sensivelmente maior que a do Brasil. Mas o Brasil, mesmo nessa época, no fim do Império, já contava com algumas ferrovias com mais de mil quilômetros de extensão. Ou seja, os ferrovias que estavam realmente indo em direção às zonas, basicamente, de produção agrícola e de extração mineral daquela época. Então, foi um período claro de expansão da malha ferroviária, até porque era o único meio de transporte que existia. Não existia concorrência do caminhão, do automóvel naquela época. Quer dizer, o Império, do Império veio à República e a República parece que no início também dava uma ênfase. Qual foi a importância das ferrovias no início da República? Sem dúvida. O entusiasmo, vamos dizer, pela malha ferroviária, pelo sistema de ferrovias, era grande. Em 1907, veja, a ferrovia do Barão de Mar foi de 1850. Quer dizer, meio século depois, o Brasil já contava com mais de 17 mil quilômetros de ferrovias. Então, já era uma coisa, já era um sistema de transporte e tal. Agora, eram concessões, aproveitando aquela legislação de incentivos fiscais, eram concessões feitas a pequenas empresas, a empresas que tinham essa peculiaridade de buscar a zona de uma fazenda em interação a um determinado porto. Então, não havia um sistema integrado, não havia. Havia bitolas diferentes. A própria ferrovia do Barão de Marão tinha uma bitola de 1,68 m. Explica aí para os nossos professores. Bitola é a distância entre os trilhos. Aquela distância, os trilhos correm paralelos, fixados em dormentes, e a distância entre os trilhos é chamada de bitola. Na bitola estreita, ela é quanto? Na bitola estreita, que era a bitola predominante no Brasil depois, era de 1 metro, que é uma bitola que veio dos países europeus. A bitola larga, conhecida como bitola de 1,60 m, é uma invenção mais ou menos brasileira, ela não é muito comum em outros países. Qual é a vantagem dela? Porque quanto maior a distância entre os trilhos, maior a distância entre as rodas do vagão, o vagão fica mais largo e mais estável. Então, ele tem maior capacidade de carga. Mais velocidade também? Mais velocidade, não necessariamente, mas ele tem mais estabilidade e pode fazer melhor as curvas. Você falou uma invenção brasileira? É porque a bitola internacional é 1,435, o que é uma tradução, na verdade, das medidas inglesas de bitola. Então, nós temos bitolas... Esse problema não é exclusivo do Brasil, a Europa também tem, na Espanha tem, na Espanha tem também bitolas, convive com bitolas diferenciadas. Mas a bitola estándar universal hoje é a bitola de 1,435 milímetros. Será que nós estamos ainda na fase histórica? Vamos lembrar aí a história da ferrovia Madeira Mamoré, que é resultado do tratado de Petrópolis, né? Isso. A partir daquela compensação que o Brasil teve, foi obrigado a construir essa ferrovia como compensação pela seção, pela Bolívia, de uma área que é igual praticamente ao estado, ao atual estado do Acre hoje, né? Exato, exato. Isso era uma opção interessante, mas o Brasil não apostou nessa integração, digamos, de ferrovias transnacionais. Bom, que poderia ser um pulso, agora se fala nisso. Exatamente. A Madeira Mamoré, ela tinha praticamente o mesmo princípio das demais. Ela buscava produção e trazia para Porto Velho, onde era transbordado para barcaças. Então, era a mesma coisa, só que em vez de ser no litoral, no litoral atlântico, ela fazia esse esquema de trazer produção mineral, extração mineral, extração de madeira, aproveitamento de madeira na época, para Porto Velho. E quem tiver oportunidade em Porto Velho encontra lá as oficinas da Madeira Mamoré, a locomotiva, alguns vagões lá, até num museu bastante interessante. Mas ela tinha a mesma filosofia de buscar a produção e trazer a um porto de forma estanque. E ela tinha, até não posso dizer que ela tivesse esse caráter de integração continental na época, é que realmente ela buscava na Bolívia, porque a produção estava ali, mas ela era apenas esse enfoque. Agora, mais modernamente, é que nós estamos investindo no conceito de integração transcontinental através das ferrovias. Combinado até com hidrovia. Combinado com hidrovia e realmente aproveitando, criando um espaço comum de infraestrutura de maior capacidade, para que haja um crescimento, não só o escoamento da zona A ao Porto B, mas que haja um crescimento econômico da região servida. Haja uma agregação de valor na produção local e o transporte tem essa função de trazer o desenvolvimento. Sim, agora resume um pouquinho essa história da Madeira Mamoré. Por que não se transformou, de fato, num corredor importante de escoamento de produção? A resposta mais simples, acho que todos os telespectadores da TV Senado vão entender, não tinha carga. No fundo, no fundo, não tinha carga. Quer dizer, a produção era pequena, não tinha a justificativa econômica de transporte de carga que desse densidade ao negócio. Então, ela foi realmente, na verdade, foi abandonada como transporte ferroviário. Agora, nós tivemos um corte aí, passando para os anos 50, nós estávamos falando do início do século. Agora, nos anos 50, o governo de Juscelino Kubitschek. Aí, tinha havido já uma grande, uma significativa expansão das ferrovias no Brasil, só que JK faz uma opção rodoviarista, que também era decorrente de uma outra opção feita por ele naquela época, em relação à implantação das indústrias automobilísticas no Brasil. Mas, até chegarmos a esses anos 50 e darmos essa parêntica de nada, como é que o senhor descreveria e como justificaria, ou não, que a ferrovias tivesse aí alcançado uma importante dimensão e depois fossem quase que relegadas no segundo plano? Não, essa é uma matéria fascinante, né? Realmente, o surgimento do transporte rodoviário, ele decorre de dois fatores, evidentemente. Ele decorre, primeiro, do surgimento da indústria automobilística comum, comum em todo. A indústria automobilística que gerou automóveis, que depois disso gerou caminhões. E é uma coisa que acontece, em termos significativos, a partir da década de 30 em todos os países. Mas não adianta ter o veículo, o Ford Modelo T e os seus caminhões derivados do Ford Modelo T sem ter uma malha rodoviária, quer dizer, condição de transitabilidade. E uma coisa pressiona a outra. A existência do veículo pressiona pela existência de rodovias, de estradas, não vamos chamar de rodovias. E aí, claramente, então, a ferrovia passa a enfrentar a concorrência de um outro modo de transporte. A ferrovia, ela era o único modo de transporte. Ela servia para transportar grandes volumes em grande distância, mas também servia para trazer a mudança. A mudança de quem vinha do interior para a capital. Como é que você ia levar o colchão, a cama, o sofá? Ela ia de trem. Você fazia a mudança de trem. Ou seja, o trem era o modo de transporte. Evidentemente que usar a ferrovia para esse tipo de transporte não é econômico. E o transporte rodoviário de cargas acabou disputando esse mercado porque ele apresentava características que o trem não tem. Flexibilidade, o transporte porta a porta. Alguém precisava levar até a estação, convencer o chefe da estação de que no próximo trem tinha que entrar um espaço para a sua carga e depois buscar na estação e levar para o seu destino final. E o transporte rodoviário, evidentemente, faz o transporte porta a porta. Para determinadas extensões, lembra, o Brasil não tinha a interiorização que tem hoje. Então, as extensões, os percursos de transporte também não eram tão significativos assim. Então, é normal de que houvesse a concorrência, mas o Brasil tinha uma malha. Ele tinha quase 40 mil quilômetros de ferrovias operando em boas condições. Eu fico um pouco desconfortável com... Se diz que o Juscelino fez uma opção rodoviarista e abandonou a ferrovia. E eu posso falar isso com muita tranquilidade porque eu sou engenheiro ferroviário. Eu ingressei em 1986 na FEPAS, a Ferrovia Paulista, S.A., que era a empresa de ferrovias do estado de São Paulo. Muitos dos seus telespectadores nem eram nascidos nessa época. Mas eu acho que a ferrovia, em algum momento, a administração pública começou a enrijecer as formas de gestão e ela começou a perder a competição pelo mercado. Uma coisa que isso resultou, então, em perda cada vez maior significativa da distribuição de transporte na matriz de transporte do Brasil. Mas claro que tinha o meio da indústria automobilística também. Tinha a indústria automobilística e tinha os caminhões. E isso aconteceu não só no Brasil. Em todos os demais países, de repente, a ferrovia tinha 100% do transporte, exceto nos casos em que havia hidrovia. E, de repente, começa a surgir um modo de transporte que, naturalmente, rouba a participação da ferrovia. Sim, mas esse conceito, em vários países, aconteceu o conceito muito cedo, o conceito de integração. Exatamente. Quer dizer, integrar o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o aquo aviário. No caso do Brasil, se demorou muito. Por que se demorou tanto para se descobrir que podia se trabalhar de forma integrada em vez de uma forma competitiva? É exatamente esse o ponto principal do planejamento estratégico de transporte. É entender os modos como complementares e não como concorrentes entre si. Não é razoável que a gente construa ramais ferroviários em todos os bairros para entregar carga em todos os lugares. Também não é razoável que o caminhão saia carregado com 30 toneladas de soja, estragando as rodovias e iam de 2.000, 2.500 km para chegar até um porto. Ou seja, cada modo de transporte tem a melhor condição de atender determinados tipos de demanda. Tem o perfil, exatamente. Então, algumas extensões são boas para a ferrovia, alguns tipos de carga são bons para a ferrovia. Como eu disse, ferrovias hoje de pequena extensão não são economicamente viáveis. Você não acha que, em termos de filosofia, de política de transporte, haveria aí uma pressão clara na disputa de mercado da indústria automobilística, que não queria ser complementar? Ela queria ser dominante, não. Ela queria ser hegemônica. Na verdade, um dos grandes fatores que facilitou o crescimento do transporte rodoviário foi o antigo Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, que era uma receita vinculada que permitia a construção de rodovias. E você não tinha um mecanismo similar para a construção de ferrovias. Então, você tinha um arcabouço fiscal que gerava fundos suficientes para expandir, ou para construir, não era nem porque, com uma malha rodoviária no Brasil. E você não tinha um dispositivo similar para a ferrovia. De outro lado, você tinha na rodovia uma operação totalmente privada e ágil, e você tinha na ferrovia uma operação de administração pública que enfrentava, como enfrenta a administração pública, enfrenta inúmeros problemas gerenciais. Quer dizer, não estou fazendo aqui apologia nem do setor privado, nem do setor público. Cada um também tem sua especificidade e também são complementares. Mas a administração da coisa pública, da forma da administração pública ferroviária, fez com que ela perdesse a agilidade na disputa de mercado. Então, ela não tinha... Eu falei que sou da FEPASA e lembro de trens parados, porque não tinha o fusível da locomotiva que fazia o motor diesel elétrico funcionar. No próximo bloco, nós vamos questionar a questão da privatização das ferrovias no Brasil. Aguarde.